SACO DO ESQUELETO Olha, mexe teu corpo, mexe teu corpo, mexe teu corpo Não, meu Deus, mexe teu corpo, mexe teu corpo, mexe teu corpo Todo mundo a mexer, todo mundo a mexer Todo mundo a mexer, todo mundo a mexer, todo mundo a mexer Neste game eu não tenho cura, quando pego no microfone só surra Só respeitado, tipo papa, não vejo o culturista que me papa Se quiserem ser como eu, procura veneno e depois papa Derrima no serasca, enche nem que se injetarem, só comer espapa Depois do som do caminhão, os caçule disseram que eu sou imugapa No Kuduru você não são livre, nem sei como é que um gajo sempre é fuchapa Ouça a temperatura máxima, tipo nuvem, não alcança até chapa Não se esconde, não se tapa, ou te rompe em todas as etapas Rimas é a forma de chapada, as brasileiras só dizem são tapas Já tá doce, isso está bem doce, muitos apanhando, ou doce e precoce Nessa cena eu sou mesmo pra beijo, porque o Kuduru comigo casou-se Meu amigo não morre, já tá longo, morre, já pão bem isto que eu trouxe Kuduru é forma de droga, não consome, cuidado com ver doce Você pode vir até doze, mas eu os acabo, game over No Kuduru vocês são doentes, eu sou comprimido, acaba doze Inovação, esse é meu tudo roxa O sacou do esqueleto, sacou do esqueleto, sacou do esqueleto Olha mexi tua corpo, mexi tua corpo Olha, mexe teu corpo, mexe teu corpo, mexe teu corpo Todo mundo a mexer 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 Se tu chegas os meus pés Quando eu te piso A diferença tu já vejo Te paraliso É quando te mostro que eu tenho peso Sem necessidade de ser obeso Por cima do beat te paraliso Conheço meu flow de dois juízo Foste consultar um Kimbanda Chegas no game e já mandas tanga Chamando rimas que tiram panga Te colo do tromba e te lanço bombas Portanto o puto não zomba Tu nunca surfei na minha onda Que só tem que lembrar que te bonda E esqueço o melhor da banda Só deve ser efeito da lhamba Tu tens consenso de burrice Levas pivete e tens o tom resso Tu vens com estresse mas emagreces Diante do chefe desapareces Pro flow, te ponta o dente Tira patente e te metam sente Mesmo um presente Gof, 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 irlaner e relaxante São damas, sou macho Vem todas, vos despacho Até dando a buscar reforço Mas eu vos pito tipo no armoço Eu acho que sou grande e louco Porque eu vos mato tipo só um porco Vem com tudo, mas eu distorço Cada fogo louco que solta o gol do pescoço Por isso eu que atiro vossas cabeças Dentro do poço sempre que posso Aqui só vejo buedotares Porque eu já matei adversário Vem, prova o contrário O que? Mike e Tommy O saco do esqueleto, saco do esqueleto, saco do esqueleto O saco do esqueleto, saco do esqueleto, saco do esqueleto Olha, mexe seu teu corpo Melche seu corpo Olha, mexe seu corpo Melche seu corpo Melche seu corpo Todo mundo a mexer 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 Lai Net Traduz Fraco, 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 sai Nesse beat você não cai Puxa a cadeira agora assista o pai Microfone espada pra gotejar por isso me chamem de samurai Sai, sai, sai criança Tipo alguém que tá a fazer consigo O vosso futuro me dá boi de graça Opta agora na mudança Porque o meu destino é fazer uma dança É só pegar no microfone Eu já acabo com a raça de todas que a raça Tua praga numa cança Tua inveja de distância Confira CR7 Mando sempre rima assassina E todo está com o exército E quer ser minha sina Quando eu digo que eu sou bem quente Não é que não chega por baixo e não assina Vocês são tendidos de fracasso Com a minha fortaleza Pois dá vacina Pois posso o futuro está bem grato Está peito e branco Está da zebra Meu flor nunca foi negócio Mas você viu que eu te desquebra Copando o som do uma palavra Meio dos culturistas Basa pra labra Mas pasam porque são camponeses São fracos e não chegam aos meus pés Eu sou forte como tu veste Vem e dito o próximo e me deu nota 10 Tá confirmado Inovação Oi sacou do esqueleto Sacou do esqueleto Sacou do esqueleto Oi sacou do esqueleto Sacou do esqueleto Sacou do esqueleto Olha mexe teu corpo Mexe teu corpo Mexe teu corpo Yeah Olha mexe teu corpo Mexe teu corpo Mexe teu corpo Todo mundo a mexer 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 Inovação Tchau, tchau.